E agora essa CPMI vai ser um desdobramento importante, para que haja responsabilização, para que eles venham aqui prestar contas perante a sociedade brasileira. Tentaram passar por cima da vontade popular, depredaram os palácios de poderes, não conseguiram dar um golpe de Estado e agora vão precisar responder pelo seu golpismo. Soube que tem um deputado que quer fazer parte da comissão, sendo que é um deputado que já foi chamado, inclusive, está indiciado no inquérito do Alexandre de Moraes. O senhor tem que estar aqui, é no banco dos céus. A gente só vai te ouvir na CPI se for para o senhor confessar todos os absurdos que fez, que alimentou aquela coisa golpista. Tem uma deputada que estava ali presente no dia. Vai ter CPI, doa quem doer e que todos os golpistas sejam responsabilizados, sejam civis, militares, empresários ou políticos. Contem com o nosso esforço nesse sentido.